Um sistema desse de câmeras, ele é pra sair em média aí, dois e seiscentos, três mil, depende da sua região. O que é esse sistema? São quatro câmeras fixas, colocadas na frente da, aqui ó, nesse caso aqui na frente da loja. Uma câmera pega de um lado, outra câmera pega do outro, vou mostrar elas já pra você. Elas são diferentes desse sistema de câmera robozinho aqui, tá ok? Ou desse sistema aí ó, ou desse outro sistema de lâmpada. Vamos falar um pouquinho sobre elas, eu tô com o sistema de lâmpada aqui primeiro, só pra mostrar o sistema de lâmpada rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, a lâmpada tá aí, e a imagem da lâmpada está aqui, olha só, deixa eu parar debaixo dela, vou olhar pra cima aqui. Aí ó, beleza? Tamo aqui ó, a mesma imagem. Como que funciona a lâmpada? A lâmpada ela é o seguinte, ela fica colocada no alto, o ângulo de visão dela é trezentos e sessenta graus em um círculo, tá ok? Então ó, pensa assim ó, a lâmpada tá ali em cima, ela pega um raio de, sei lá, dois metros pra lá, dois metros pra cá. Quanto mais alto ela estiver, maior o ângulo de visão, beleza? A gente pode usar a lâmpada também dessa seguinte forma aqui, olha só, se eu pegar ela, não vou conseguir mostrar com as duas mãos, mas se eu pegar ela aqui ó, virar ela ó, ela tá online aí, certo? Olha lá ó, mirei ela pro interior da minha loja, olha só, voltando, voltou até um delay aí, ela demora um pouquinho. Aí ó, agora tá filmando o chão aí, se eu jogar ela pra dentro, olha só, vai abrir um pouquinho mais a imagem aqui pra dentro, onde nós estamos. Olha lá ó, pegou a parte interna da loja lá. Deixa eu ver se vai mostrar, vai dar um delay aí, pronto, voltou pra baixo novamente. Então, ela pode ser utilizada como uma câmera fixa, como se fosse uma câmera dessa daqui. Aí você vai me falar assim, nossa, mas essa robôzinha, então pega tudo, 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 tudo. Não, não é bem assim, tá ok? Eu vou abrir aqui ó, o sistema UC, que vai mostrar essa câmera robô, que é o mesmo sistema dessa aqui também, tá ok? Cada uma na sua, tem diversas marcas. Qual marca eu posso comprar? Meu, qualquer uma dessas aqui é boa, até hoje eu não peguei nenhuma ruim, ruim de imagem, qualquer uma. Custa 130, 140 reais no mercado livre. Ah, você tem essa câmera? Não, não temos. Não temos, não é nossa praia, nós não estamos aqui pra vender câmera, tá ok? Isso aqui é o nosso canal aí, pra poder tá mostrando como que funciona. Ó, tá de ponta cabeça, mas a imagem é muito boa, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Legal, tá aí ó, deixa eu só inverter a imagem lá rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora aqui. Inverter. Belezinha, vou dar o voltar. Tá aí ó, já inverteu a imagem. Tamo aí. Como que funciona essa aqui então? Só recapitulando. Câmera IP, três antenas. É aquela câmera que você vai fixar ela. Ah, ela vai pegar tudo, 360? Ela pega 360, porém tem que ter operação, tá bom? Você vai pegar o seu celular, você vai abrir a câmera e olha lá o que vai acontecer, ó. Vou girar, ela vai dar um 360, ó. Ela pega 360 graus. Porém, tem que ter um operador, tá ok? Apesar que ela tem um sistema. Deixa eu mostrar eu aqui que tá legal. Apesar que ela tem um sistema de busca, tá? Vamos supor que tem um objeto em movimento. Você passou alguma coisa na frente, você coloca ela pra buscar esse objeto. Ela roda e fica seguindo. Só que tem um problema. Eu já fiz isso aí. E aí aconteceu um dia de passar um gato. Aí o gato foi até determinado ponto da loja e pum, foi embora. A câmera girou, foi atrás dele. Chegou no ponto onde ele foi embora e a câmera ficou parada. Então ela sai daquele foco de visão. E aí você fica sem ver mais nada. Porque ela foi até o canto e não voltou mais. Ela não volta automático. Então tem que rever isso aí. Tem que pensar bem, beleza? Agora, a aplicação da sua câmera. Onde que você vai usar a sua câmera? Vamos lá. Ah, outro detalhe importante aqui, ó. Deixa eu subir ela. Tá vendo aqui embaixo? Cartão de memória, vai nela, tá ok? Então essa câmera aqui, você consegue gravar nela. Tem um chipzinho. E aí você vai gravar nela, beleza? Qual mais agora? Falamos já da câmera IP. Bom, câmera IP é isso aí mesmo. Funciona bem, viu? Eu gosto muito. Ah, e ela grava som também. E pelo valor 130 reais, olha, não tem nem comparação. Vamos que vamos. Agora eu vou mostrar o outro sisteminha de câmera que a gente tem aqui na nossa loja também. Não é pra venda não. É que eu uso aqui. É o sisteminha da Intelbras. Vou falar a marca porque realmente é impecável. É a câmera que iniciamos a gravação aí, ó. Tá lá, eu tenho a TV. Vai, foco, ajuda. A mesma imagem da TV é que eu estou vendo no celular. Ah, mas não, você consegue ver no celular. Pois é. Mas antes mesmo de eu falar desse sistema da Intelbras, eu vou mostrar uma outra câmera que eu tenho aqui. É uma gambiarrinha que eu fiz, mas funciona muito bem. Quer ver só uma coisa? Olha aí, ó. No próprio sistema. Olha aí, ó. É legal, hein? E olha onde está essa câmera. Beleza? É uma câmera fixa. A imagem dela não é das melhores, não é uma imagem HD. Mas olha só o que eu tenho aqui. Ô, Rian, aparece ali, filho, onde está o Xbox. Dá um tchauzinho. Tá vendo aí? Eu tenho um mini monitor aqui que eu consigo ver somente aquela câmera. É uma câmera estática. Então, vamos lá. Qual que é a diferença entre eu ter uma câmera fixa e uma tela assim e ter uma dessa daqui? Vamos supor que eu tivesse com essa câmera aqui naquela mesma posição que eu acabei de mostrar. Então, pensa comigo. Eu estou aqui dentro da minha manutenção e aí chegou alguém lá na loja. Lá no caixa lá. E aí eu quero saber quem que é. Eu vou ter que pegar o celular ou um celular só para isso. Vou ter que vir aqui no celular. Abrir o Will C. Para poder ver quem que é que está lá. Então, pensa comigo. Vale a pena ter uma câmera IP? Agora, vamos imaginar que eu quisesse ver se está tudo ok na garagem lá de casa. O câmera IP vai bem. Vou ver agora, nesse exato momento que eu pego o celular e vou buscar. Mas no dia a dia, no balcão ali, chega 10 clientes na parte da manhã, vamos supor. Eu quero estar observando. 10 vezes eu vou ligar o aplicativo para estar vendo quem que está lá. Então, aqui, nessa telinha, facilita a minha vida. Eu estou aqui sentado, escutei um barulho. Só olhar, eu estou vendo lá a telinha aqui. Nessa televisãozinha aqui que mostra o meu balcão lá. Pena que não está chegando ninguém, que eu não consigo mostrar isso aí funcionando. Então, a câmera IP tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Agora, vamos falar sobre as quatro câmeras lá que pegou o cachorrinho lá. Pois é. Vou lá fora para mostrar como que elas estão posicionadas. A questão da posição também. Vou dar algumas dicas aqui, mas eu aconselho chamar um técnico, tá? Deixa que o técnico venha e ele vai te falar o que é melhor, onde que é melhor e tudo mais. Alguns técnicos costumam colocar um braço, assim, ó, para colocar a câmera bem distante, quase lá na rua, assim, ó. Eu sou um pouco contra isso aí. Eu sou muito mais a câmera encostadinha no muro e sem ser muito alta, tá bom? Porque ela no alto, ela faz isso aqui, ó. Pega a careca da pessoa. Sou muito mais ela embaixo, pegando o rosto. Que nem aqui, olha só. Olha a altura da minha câmera. É, mas em teu braço é uma gambiarra. Antes ela estava chumbada no muro, que nem está a outra ali. Vou mostrar já. Está chumbada mesmo, é isso mesmo que você está vendo. Então eu tenho essa câmera aqui, ó, pegando nessa posição. Deixa eu abrir aqui, ó, no nosso celular para estar mostrando como que funciona. 4, tá aqui, ó. Essa câmera aqui é essa, ó. Essa primeira aqui da direita. Vai, Foco, ajuda. Primeiro da direita. Olha lá. Não vai dar para ver. Deixa eu tentar encher. Aí, ó. Vai passar um carro. Tem um delay, né, que nem eu tinha falado. Mas, ó, vai passar o que passou o carro. Olha lá. Já passou aqui na nossa câmera também. A câmera 1 é aquela ali, que também está pegando a imagem contrária lá, ó. Está vendo aí, ó. O que ela pega aqui no celular. Então, é uma câmera. Olha a altura que ela está. Eu tenho 1,66, 67 de altura. Está 1,70 mais ou menos aqui. Vou mostrar a outra lá. Que é para você ter uma ideia de como que funciona um sistema de câmera real. Nem sei se tem isso no YouTube. Se tiver, é mais um. Se não tiver, somos o primeiro aí. Está mostrando como que funciona na real. Olha só. Esse aqui é o outro lado das câmeras lá. Acho que essa aqui é a da direita aqui, ó. Ela pega dessa forma. E essa última. Essa última é essa aqui, ó. Que pega para lá. O vídeo do cachorro, lembra? O cachorrinho chegou aqui, ó. Foi até ali. Depois saiu correndo. E aí, na hora que fez a curva aqui. Ele não conseguiu fazer a curva e atropelou o carro. Eita, nós, hein. Mas, então, é isso aí. Como que funciona essa daqui? Cara, essa daqui custa, né, em média R$2.600,00. Quatro câmeras. E ele vem em um aparelho. Não é computador, tá ok? Não é computador. Lembre bem. É um aparelho que chama-se DVR. Na edição, vou ver se eu consigo colocar aqui o DVR. É um DVR. Eu uso aqui um DVR para oito câmeras. Aconselho você também a colocar um para oito. Porque você nunca sabe quando você pode precisar de mais câmeras. O meu DVR é para oito. Porém, eu trabalho só com cinco câmeras. É as quatro lá de fora. E aquela interna ali. Que é para poder buscar a imagem quando acontece alguma coisa. Geralmente, acontece esse tipo de coisa aí. O cachorro atropelou o carro e eu fui buscar. Faltou alguma informação? Deixe seu comentário perguntando aí. Mas é assim que funciona. Caso você esteja pensando em colocar uma câmera. Você vai pensar assim. Aonde que eu vou colocar? Na garagem da minha casa? Se for na garagem da sua casa. Você pensa assim. Mas o que eu preciso fazer? Só gravar e caso acontecer alguma coisa. Buscar essa imagem? Cara, uma câmera IP resolve. Coloca ela lá. Coloca um cartão de memória. E boa. Ah, eu quero colocar uma câmera no portão da minha casa. E na hora que chega alguém. Eu quero olhar na câmera e ver quem que chegou. Quem que apertou a campainha. Ou o barulho de moto. Ou alguém chegando. Você quer monitorar. Para ver se não está tendo nenhum problema. Tipo assim. Vou dar um exemplo. Você está esperando o seu filho chegar. Sua filha. Sua esposa. Ou algo assim. E aí essa pessoa chega de carro lá na frente. Você vai sair lá para recepcionar? Então você pega e fica só monitorando na câmera. Automaticamente você está vendo. Se você está vendo. É como se você estivesse lá fora. Os seus olhos estão lá fora sem estar. Nossa, hein. Filosofei agora. Já a câmera IP. Você vai ter que acessar pela internet. E aí pode ser que a internet não funcione. E assim por diante. Então uma telinha ali ó. 24 horas ligada. E você pode pôr uma câmera só. Ó. Dica especial, hein. Como que eu montei meu sistema de câmera? Eu não tinha muito dinheiro. Pô. Gastar 3 mil reais numa palada só. Então eu fui lá e comprei uma câmera. Passei o cabo. E liguei direto na TV. Uma câmera só. Depois eu fui lá e comprei outra câmera. Passei o cabo. Câmera fixa. Dessa da Intelbras. Custando no mercado de 150 reais cada uma. Mais ou menos. Não sei. Não vendo. Lembrando. Não vendemos. Não faço propaganda de câmera. Pode ser de outras marcas. Tem da Hark Vision. Da Giga. Entre outras. Mas eu aconselho dessas três que eu falei aí só. Então eu coloquei a segunda câmera. Passei o cabo. Deixei ela na espera lá. Liguei na TV também. Ficou duas câmeras ligadas. Uma na V1. Outra na V2. Feito isso. Aí eu comprei o aparelho de DVR. Beleza? Comprei o aparelho de DVR. Coloquei um HD nele. O aparelho de DVR. O mais barato. Xanxinxon. Que você vai pagar em torno de uns 300 reais. 400 reais no mercado livre. Sem ser Intelbras, é claro. Nem sei se tem Intelbras. Teria que cotar. É o DVR, o HD. Aí os cabos e os plugs. Beleza? Aconselho chamar um técnico. Se você não manja do assunto. Não tente instalar. É muito melhor ir lá e pagar 3 mil para um técnico. E ele ir lá e deixar tudo funcionando. Do que você comprar tudo por 2 mil reais. E não conseguir instalar. E ter que chamar o técnico depois. Fica muito chato. Beleza? Falei um monte. Nossa. É um negócio assim. É muita informação mesmo. Portanto, se você tiver alguma dúvida. É só perguntar aqui embaixo nos comentários. Estamos aqui para te ajudar. Beleza? Vamos que vamos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí? Obrigado.